Conhecer coisas novas, pessoas novas, e é isso que faz a gente se desenvolver como profissional. É um motivo de grande satisfação e orgulho estar aqui com vocês hoje. Pode ter certeza que o trânsito de engenheiros de produção teve a oportunidade de compartilhar no Encontro Nacional de Engenheiros de Produção, é um motivo de maior orgulho e propósito que vive com a AgroTécnico. Então, muito legal ter a oportunidade de estar aqui com vocês. O objetivo aqui, galera, é contar um pouco da minha trajetória profissional no Encontro de Engenheiros de Produção, o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu acertei, e principalmente, e mais até, o que eu errei. Quais foram os principais desafios que eu tive e que não deram certo, e como eu posso compartilhar isso com vocês, para que vocês aprendam com o erro dos outros. É o que a gente sempre recomenda, é um cara inteligente, vocês aprenderem com o erro dos outros. Mas muitas vezes não é o que a gente faz. Mas é o que eu quero passar para vocês aqui, e se vocês, de certa forma, internalizarem algumas coisas que vão ser faladas aqui, a minha missão vai estar cumprida. A minha formação, o professor falou ali, eu fiz Engenharia de Produção, na área da EF, depois eu fiz Estatística, Especialização em Estatística, métodos estatísticos convencionais. Parece supercompleto, mas é superimportante. O Engenheiro de Produção tem que saber transformar dados em informação para tomar as decisões, mas é uma competência fundamental. E aí, saber estatística é importante. Ah, mas eu não gosto, cara. Você pode não gostar, mas é importante, então às vezes a gente tem que fazer coisas sim, a gente não gosta, tem que ser importante, para a gente conseguir enxergar o que a gente quer. Então, a Especialização em Estatística, todo caminho é muito livre. Agora eu estou fazendo mestrado, comecei ano passado, esse ano finalizo, na fase de aplicação da minha pesquisa, que é o meu relatório de dissertação, e a busca por conhecimento é algo que a gente não pode parar de ver. E os participantes de eventos aqui, tanto como eles, são muito importantes. E por isso, eu fui buscando, ao longo da minha creditoria profissional, entender o que as empresas estavam mostrando, que tipo de competência, que tipo de curso, e, na medida do possível, o fazendo ao longo do meu processo de formação. Meu raciocínio é simples. Se a gente quer uma posição de destaque em mercado, a gente tem que ter uma posição de destaque na nossa formação também. Uma formação de destaque gera ou oportuniza um diferencial do mercado de trabalho. Então começa por aí. Primeiro a gente planta e depois a gente mora. Então primeiro a gente tem que se capacitar e se preparar, e depois a gente vai colher os resultados. Mas, vou contar isso mais rápido e agora eu vou contar a história depois. Na minha formação acadêmica ali, eu fiz black belt, fiz auditor na ISO. Hoje eu sou professor da pós-ADM, na disciplina de empreendedorismo. E empreender é algo que eu sempre gostei muito de fazer. Gostava sempre de empreender, porque no meu raciocínio é muito mais valoroso a gente fazer o dinheiro movimentar do que colocá-lo numa poupança, rendendo o ísimo de juros, fiançais. Pra mim faz muito mais sentido. E a engenharia de produção nos ajuda nisso. A gente conseguir desenvolver uma proposta de valores, desenvolver uma ideia, conectar pessoas e fazer algo muito bom. Essa foi a minha grande busca profissional. Hoje eu faço parte do grupo de professores de atuação 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 de atuação. Acabei de empreendedorismo aqui. Legal. Empresendedorismo é um ótimo começo. A melhor forma de começar a minha concepção, a carreira, vai. A maior parte das vezes, eu não sei quando o cara é pensado lá e vai lá. Pô, o cara mal formou, já tirou um cargo de confiança e já está super bem. Beleza, tem esse cara. Mas a maior parte das vezes, quando a gente fica nas condições normais de atuação de atuação, ser empresário de atuação é uma boa oportunidade. A gente já conversa, que se envolve uma competência de liderança, que tem raciocínio, que aprende a lidar com a gestão de uma empresa, a lidar com relações hierárquicas e isso é uma coisa muito importante. Fez muita diferença no desenvolvimento das minhas habilidades para atuação de atuação. Quando eu trabalhei no empresetório, eu pude conhecer sobre o planejamento estratégico, sobre a presidência de uma empresa, cargo de diretoria, planos de cargo, estruturas de recursos humanos, estruturas administrativas e eu pude ver o que é um negócio, o que é uma empresa. Então, isso foi uma ótima oportunidade para começar. E é que eu sempre recomendo. Não apenas empresa junho, mas a gente está na faculdade e a gente tem que viver a faculdade, viver o momento da grande forma possível. Então, todas as experiências que a gente se propõe a ter durante a faculdade, elas diretamente vão agregar para que vocês formem a caça profissional de vocês. Isso é uma coisa que só o tempo traz. É uma coisa assim, não adianta, você pode ler todos os livros, todos os cursos, mas a experiência profissional, o trato, o lidar ali com situações de dificuldade, situações de conflito, situações de pressão, e a gente vai estar o tempo todo sendo submetido. Isso só vem com o tempo e com a experiência. E aí, se começar o quanto antes você se jogar para viver as experiências, mais rápido vocês vão adorrecer, mais rápido vocês vão se preparar. Então, todas as recomendações desse tipo de posto, de administração científica, de crédito, aberto do blog, claro, galera da aberto do blog, organização de contos regionais e tudo isso, que faz muita diferença para que vocês possam lidar com situações, serem expostos a situações reais, mas ainda não na vida profissional de vocês, ainda não naquele nível tão pesado de pressão e de responsabilidade. Então, aproveite e animassem essa oportunidade de vivenciar a faculdade. Tudo, até as festas, tá gente? Vivenciar a faculdade, passa a conviver as festas também, para aproveitar os momentos, para organizar. Eu fiz vários amigos que eu carrego até hoje, tomando uma gelada. Foi, mas deu super a pena, e eu estou me recomendo isso para vocês também. Depois disso, passando pelo Rio de Janeiro, eu fui para o Dr. Otinho. O Dr. Otinho é Taizinho, que viveu de fora, e lá tem uma oportunidade muito legal. Conheci o modelo de gestão de uma grande empresa. Gestão global, indicadores estratégicos, desdobramento de metas e tudo que tinha de mais moderno, relacionado a técnicas e meios de gestão, que eu comecei na Dr. Otinho. E lá, na Dr. Otinho, eu comecei a olhar para esse tipo legal. Eu quero ser, trabalhar numa grande empresa, trabalhar num... Qual a posição de destaque numa grande empresa? Esse era o meu objetivo profissional, quando eu estava na Dr. Otinho. E aí, nesse momento, eu descobri os treinamentos sensíveis. Descobri os programas de training. A Dr. Otinho, ela investia naquela ocasião, para todos os seus engenheiros, desinformados, seja engenheiros de produção, engenheiros eletricistas, até mesmo de engenheiros, administradores, geógrafos, geólogos, ela investia num programa de capacitação sensível que em dela. E o programa de training, que é o mais legal. Quem estiver na véspera de formar, próximo da formadora, e começar a olhar no mercado de trabalho, e a melhor forma de entrar no mercado de trabalho, ou a forma onde a grama é mais verde, o caminho tem maior potencial, são os programas de training. Programas onde as empresas têm um plano de carreira, um plano de remuneração e um plano de desenvolvimento, muito claro. E não pode ter nada mais importante para quem está começando uma carreira do que isso. Carreira, desenvolvimento e remuneração. Remuneração menos, claro, mas isso é importante, isso estimula. manter nosso foco, manter nossa perspectiva, mas o plano de desenvolvimento de um training é algo sensacional. Ao longo de um ano de treinamento, training, você recebe, você faz os cursos com as melhores consultorias do país, faz programas de capacitação e coaching de desenvolvimento de liderança, e várias coisas dessa linha. E isso é muito bacana e muito importante para quem quer sonhar a posição de ponto. E eu falei, pô, quero ser training. Essa é a melhor forma de entrar no mercado de trabalho. E fiz o raciocínio inverso. Pensei, dado que eu quero ser training, e o motorantim pega os seus training e faz uma capacitação seis-sigma com esses caras, se eu, durante a faculdade, me preparar e fizer uma capacitação seis-sigma, eu tenho mais chance de ser visto como atrativo para o motorantim, visto que ela, ele veste essa grana, o desenvolvimento dos seus colaboradores. E foi esse o raciocínio. Eu falei, quer fazer seis-sigma, seis-sigma é um caminho, e preparar e tirar as minhas formas. Simples assim. Comecei a procurar, em 2008, há dez anos atrás, comecei a procurar cursos de seis-sigma que pudessem lidar com o diferencial no mercado de trabalho. Na minha ocasião, eu encontrei cursos em São Paulo, pelo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba. Cursos custavam cinco, seis mil reais. Para mim, era uma realidade pesada. Para um estudante ficar duas semanas fora, com esse tipo de investimento. E resolveu organizar uma turma de seis-sigma dentro, de julho e fora, dentro da Universidade Federal de julho e fora, o que aconteceu em maio de 2008. A gente organizou a primeira turma de Weisbel, de seis-sigma. E, nesse momento, a gente abriu as turmas, fez a divulgação da página, e, em alguns, em dois dias as ravens esgotaram, rapidamente, que me causou estranheza. E eu pensei, opa, temos uma oportunidade de negócio em mãos. Porque, se eu abri a turma em dois dias as ravens esgotaram, certamente, tem chance que abriu isso. Com mais cidades, essa necessidade não é só aqui. A gente criou apoio com esse raciocínio, e impulsionou muito com eventos como o NGL, ou com as pessoas que eu conheci em eventos como o NGL, o Emetro, e diversos outros. Naquele momento, a gente não tinha... Eu não tinha a dimensão do tamanho que isso poderia chegar. Eu vou continuar com o tamanho que está hoje, mas eu não tinha dimensão disso, não era minha expectativa. Eu não esperava ser um empreendedor, ou não idealizava que a minha carreira fosse me tornar um empresário. Eu idealizava que a minha carreira fosse ser executivo de uma grande empresa, trabalhar e fazer um cargo gerenciais, e uma grande multinacional dessa vida. Era isso que eu tinha idealizado na nossa faculdade. Mas, a gente criou apoio. No primeiro momento, a gente resolveu que aquele modelo de negócio poderia ser escalário em diversas cidades, e com pessoas que eu conheci nesses eventos. Eu comecei no próximo ano, no mês seguinte já, andando em contato com o Caio, e levar um treinamento de Seis Sigma para Belo Horizonte, para Volta de Redona, para João Paulo Levas, para Leopoldinho, para Cataguás, e para todas as cidades que tivessem interesse em nos receber. Nesse raciocínio, nós chegamos a 142 cidades no Brasil. Um modelo de operação super complicado, intenso, robusto, complexo e de alto custo. E apostamos nesse modelo, alavancamos esse modelo, e crescemos muito nesse modelo, um modelo hoje que já não existe. E aí a gente passa para as reflexões mais a frente, quando a gente fala sobre o mundo trans, sobre os desafios da carreira de direitos de produção. Eu tinha idealizado uma coisa na minha carreira, o mundo me trouxe outras respostas que eu havia idealizado, e mesmo depois dessas outras respostas, o mundo vem trazendo outras respostas, outros contextos e outras necessidades de adaptação. Eu vou explicar isso mais a frente. Mas voltando na história, essa é um pouco da história do ano 8, que foi criada há 10 anos atrás. Nesse meio do caminho, eu fui para o mercado, cumpri com o meu objetivo profissional, então, prestei programas de trainee, muito bem preparado, fui aprovado em dois, um da Energiza. Energiza é uma operação do Nordeste também, de uma pessoa, se eu não me engano, com transmissões, com recebimento de energia elétrica. E passei também no NRS Logístico, operador ferroviário, que faz o maior volume de transporte de cargas do Brasil, focado no Exo Minas e em São Paulo. E foi muito legal a oportunidade, mais uma vez, de trabalhar na NRS. Eu entrei um trainee, participei de um programa de capacitação pesado, foram capacitações que me agregaram muito pessoalmente, e agregaram muito para oito também, de uma certa forma. E nesse meio tempo, a NRS tentando certo, meu projeto de vida estava se encaixando, no paralelo levava oito, desenvolvia o negócio, crescia cada vez mais. E passei quatro anos na NRS. Fui bem-vindo, fui especialista de gestão, ajudando a empresa a se dobrar metas e de controlar a sua estratégia. E o coordenador de operações, fui coordenador de operações, coordenador dos inspetores, e depois virei especialista em engenharia de operações para trabalhar com o projeto de melhoria que eu tinha. Em quatro anos, quatro oportunidades de crescimento, e uma história muito legal. Porém, nem tudo são flores. A vida é reflete de decisões, entender qual quer saber dizer não. Os jovens falam isso aí, né? Tem que saber dizer não para algumas coisas. Acontece que em 2013, me peguei completamente sobrecarregado, com a vulto bombando, com a minha carreira profissional, da qual eu havia idealizado muito bem. E eu tive que tomar uma decisão, porque na verdade, infelizmente, a gente só tem 24 anos que eu trabalhava para viver. Eu gastava a maior parte dela me dedicando ao que eu amo fazer, me empreender, fazer as coisas funcionarem. E eu tinha que tomar uma decisão. Então, em outubro de 2013, eu vi que foram 5 metros mais distantes da minha vida, quando eu realmente tive a decisão de sair da NRS desde Caboio, levantei a bunda da cadeira e fui na mesa do meu chefe dar esse recado para ele. Foi um recado muito difícil de ser dado, envolve administrações, envolve quebra de paradigmas que a gente tem na nossa cabeça, que a gente crie estereótipos de sucesso de coisas que deveriam ou não acontecer. Mas, tomei coragem e me joguei no negócio. Falei, cara, beleza, então vamos lá. Se é empreendedorismo que ele move, se é isso que realmente é o meu talento, eu vou me dedicar a isso em todos os momentos e vou fazer isso acontecer. e foi essa decisão em dezembro, que foi em outubro de 2013. De lá para cá, a gente já está no nosso segundo circuitório. Hoje tem 34 pessoas trabalhando na empresa e muitos desafios pela frente. Por que muitos desafios? Porque o mundo não é uma área de lugar. Nós éramos uma empresa extrema, estritamente presencial, levando um estritamento do a porta que é o oeste do milho, se é assim que fala, dizer, enfim, de norte ao sul, do leste ao oeste, para todo o campo, treinamento presencial, com um volume de operação muito grande. E nesse meio do caminho, vem o tal de em cima à distância, nos provocando e nos questionando. Em cima à distância, era visto por mim como uma ameaça por ter acontecido ali, mas também era visto por nós como uma oportunidade. Porque se a gente realmente abraçasse uma ameaça por esse ponto de vista, isso se transformaria numa grande oportunidade de diferenciar o objetivo de ocupar uma posição de estado no mercado. E aí, os desafios não pararam de surgir, não param de surgir. Eu tive que aprender a filmar, tive que aprender a controlar a câmera, aprender como me comportar em frente a uma, desenvolver habilidades que não tinha, habilidades inclusive das quais eu não tinha. hoje eu tenho uma equipe de programação, que eu vejo os caras o tempo todo programando com aquela tela preta, e eu tenho muita fé pra acreditar que eles estão fazendo as coisas certas ali. É só na fé. A programação é assim, porque eu não conheço o que os caras fazem, a linguagem de programação. Eu fico vivendo ali e de repente eu me mostro a resultado e falo, ah cara, beleza, parece mágica. Mas a gente tem que, ao longo da nossa carreira profissional, a gente tem que se adaptar às oportunidades que surgem aos novos contextos, às novas necessidades. A maneira como a gente entrar em contato com as empresas ou com as pessoas há dois anos atrás, é completamente diferente do que a maneira como a gente entra em contato hoje. Olha o WhatsApp, como repulsionou, como nossa ferramenta de comunicação, de interação. Esse mundo bombado, hoje eu não morro tanto mais, agora ele está vendo que bom, ele daqui a pouco vem outro, e a história não para. E o mestre não parar, o engenheiro de munição, ele tem que estar o tempo todo com um campo alejador ou com as antenas ligadas para ter a sensibilidade máxima de tudo o que está acontecendo. Nosso maior propósito é gerar valor, agregar o processo, melhorar continuamente. A gente só consegue fazer com que esse valor funcionar se a gente, de fato, se dedicar para isso. Se a gente estiver empenado com tudo o que está acontecendo. afinal de contas, o que define valor e o resultado, não é a gente. É isso no qual a gente está inserido. Então, o que é valor para um cliente em determinado momento, passa-se seis meses, já deixa de ser valor, porque, pelo menos, caiu no comum, porque o concorrente oferece algo melhor. Então, o desafio nosso, um dos desafios que a gente vai passar à frente é a nossa mudança à capacidade de nos adaptar. E a cultura é uma lógica diferente. A gente se adaptou fortemente. A gente encarou isso à distância como uma realidade, como uma oportunidade. Nos dedicamos a estruturar o negócio, a pensar as melhores formas, a fazer as coisas acontecerem, pensar a melhor forma de desenvolver o produto, de atender a necessidade, como que as empresas praticam. Estudamos as referências internacionais e montamos uma escola de negócios, de gestão. Uma escola de gestão digital, que é o nosso propósito hoje. Hoje, o mercado digital começou a ser 95% do nosso ordenamento. O mercado presencial apenas 5%. Significa que, se eu tivesse ficado parado no ponto, provavelmente, eu teria sido engolido no mercado digital. Então, parar no ponto é o que a gente não pode fazer. Parar no ponto é o que a BlackBerry fez e perdeu. Eu acho que a BlackBerry até declarou falência. A BlackBerry foi líder de Smartphone. Quem já tem um pouquinho mais de idade, tipo, há trinta e poucos anos, já foi da geração da Nokia. A Nokia era líder do negócio todo. Opa, todo mundo tinha um Nokia. Tudo era Nokia. A grande parte. Já não dá mais. Perdeu bastante, o que é preciso da atividade. E as mudanças não podem acontecer. A gente nem surgiu. Coincidentemente, a Godbuster, você quer uma locadora de vídeos, filmes, americanas, tinha 6 mil franquias espalhadas no país. Mas, pela oportunidade, quando a Netflix não comprou, a Netflix estourou e a Blockbuster quebrou. Então, as empresas não podem ficar paradas, os profissionais não podem ficar parados. A gente tem que estar olhando o que está acontecendo. O que está rolando de novo? Eu não sei se estão aqui, o NGF. O que está rolando de novo? É a Indústria 4.0? Pô, beleza. Vamos entender o que é esse negócio. Eu quero saber. Eu sou líder de produção, faz parte da minha profissão escolher isso. A gente não pode ficar parado. Então, a gente passou o mercado de ensino digital e aí, mais pra frente, eu explico mais detalhes sobre o que é a doido hoje. Em 2016, eu fiz um programa. Eu participei de um programa de aceleração de empreendedores. Promestas Interno. A Interno é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que fomenta e o empreendedorismo. Eles estimulam alguns empreendedores, a capacidade de empreendedor. Em 2016, eu participei de um programa, que foi muito legal, onde eu tive a oportunidade de receber mentorias, de empreendedores renomados, esses caras famosos. Não conheci o Jorge Pauleno ou não, mas ele está na rede da Interno. A Interno conecta empreendedores com outros que já são mais preparados. Um cara que é meu mentor, chama Anderson Jandadi. Ele é um cara que me ajudou muito na minha trajetória de empreendedor. Eu tive um programa que foi de semana passada, sobre algumas estratégias do ano 8. Ele levou o DAWIC, a maior agência de comunicação do Brasil, atendidas técnicas, elétricas, várias empresas desse tipo. Mas participar de um programa de aceleração de empreendedores, ter contato genuíno com uma pessoa que quer te ajudar, é algo que me motiva muito de estar aqui com vocês também. Então, compartilhar o máximo, para ajudar a devolver o que eu recebi em prova. Em 2016, eu aprendi muito uma questão relacionada à forma, que eu compartilho com vocês. Existem muitas oportunidades no mercado, muitas boas oportunidades. Agora, é muito importante que a gente escolha qual que é a nossa boa oportunidade, e não se deixe ser atentado por tentações no mundo das oportunidades. Isso é muito comum, principalmente quando a gente é mais empreendedor, mais focado em fazer as coisas acontecerem, indireto as pessoas retornam na sala, já pensou em lançar isso? Já pensou em lançar isso? Já pensou em lançar isso daqui? E tal, 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 tal. Coisa. No caso, não tem energia na área da premissão e tem muitas coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque para a gente ser realmente bom em alguma das coisas, a gente tem que ser foco, porque tem que ter foco. Não dá para ser bom em público. Existem muitas oportunidades, a gente tem que ser a nossa melhor oportunidade. O que é que eu vou abraçar? Porque eu já vendi consultoria, treinamento, ferramentas de gestão, já vendi, já tive estrutura de bebida, já vendi apartamento, já tive consultor e corporador, uma porrada de coisas, e não conseguia gerenciar coisas ao mesmo tempo. A gente tem a capacidade limitada de gestão, de dedicação. Mas olha aquele ditado, né? É o olho do trono que engorda o boi, engorda o gado. É uma parada dessa? A minha terra tem isso. E é isso. Se a gente não foca, a gente perde a oportunidade de ser excelente no que a gente faz. No mercado competitivo, no começo que a gente está, a gente tem que ser excelente. Tem gente que chora, tem gente que lê de lenço. Mas o mercado está ótimo para ir dinheiro de produção. Ah, Thiago, você está maluco de falar isso, cara? Está ótimo, é o melhor momento, é a hora que as empresas mais precisam de um engenheiro de produção, de um cara que vai pegar valor, que vai pensar melhor no processo, que vai pensar em fazer mais ou menos, que vai pensar em ser eficiente. É a melhor hora. Agora, não tem mais espaço para aquele engenheiro de produção que vai sentar lá no botinho e falar, não vai acabar, não. Põe o fone e fica de boa. Realmente, espaço para isso não tem mais, não. Agora, para um engenheiro de produção que sabe se dar o valor, que sabe mostrar o valor do seu trabalho, mostrar o valor do seu resultado, aí, mano, o mercado está precisando é muito, é de muita gente. Então, tudo está relacionado a você estratégica, né? E de forma, é muito importante. Tem que escolher o que você é bom. Engenheiro de produção é ótimo em vários aspectos, né? Ela dá um black para a gente fazer de tudo. Eu vou passar no próximo slide as minhas áreas para a gente refletir sobre. Mas, cara, qual é a minha melhor área aqui? O que eu mais gosto de fazer? Porque as pessoas vão querer sempre contratar os melhores. Nós temos aquilo que cria o nosso principal insumo, gerador de resultado, a nossa cabeça. A gente tem que ser o melhor do que a gente faz. Porque o engenheiro de produção, ele não vende um projeto técnico, na maior parte das vezes. Ele vende o seu conral, o seu resultado. Por isso, a gente tem que se preparar para isso. Enfim, foco é muito importante. E hoje, a Goi, a Goi composta por gestão online, na rede presencial, consultoria, editora, acelera e um evento interessante. É isso tudo aí. Hoje, eu resumo em grupo 8 e impulso do foco. A gente tem que ser referência, porque a gente vai poder até tentar fazer tudo. Então, essa é um pouco da minha história. Guardem as dúvidas aí no final. É um prazer de a gente trocar ideia só. Acho que o Goi, por favor. Daí, o objetivo aqui é falar dos desafios da carreira de engenharia de produção. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é engenharia de produção, não sei quando o site está aberto, e as 10 áreas relacionadas à engenharia de produção. Engenharia de operação e processos. Trabalhar fazendo as coisas funcionarem. Primeira coisa assim, engenharia de produção. Projeto, implantação, operação, melhoria e contenção. Então, depois, especificar que devem avaliar restritados nesses sistemas para a sociedade e o ambiente para o portal. Especificar, prever e avaliar resultados. O engenheiro de produção está relacionado a isso. Por isso que eu falo que é importante, que a crise é um bom momento. É o momento que as empresas estão todas apertadas, arrochadas por seus resultados, invocáveis e precisam de ser mais eficientes e educados. E essa é a essência de engenharia de produção. O cara tem que entender o que essa empresa precisa. O que eu posso oferecer para que essa empresa precisa. Não sei, é um 5S, é um balanceamento de redução, é uma sistemática de redução de setup, é a gente ligar algum desperdício. Sempre tem gente. Não existe um processo que não tenha desperdício. Não existe um processo que não tenha valididade. Então, aonde vocês entrarem, vocês têm que estar com esse papo. E as pessoas, uma vez, vão fazer uma transmissão ao vivo e o pessoal perguntou. Tiago, como é que a gente fica isso com a indústria 4.0? A indústria 4.0 é limita, mas ela está muito distante da maior parte das empresas brasileiras. Muito distante. A maior parte das empresas brasileiras, vocês vão entrar e vão ver o stock lotado no meio do processo, o pátio agarrotado, o layout da fábrica meio zoado, não tem 5S, gestão visual passa longe, a maior parte. É claro, se pegar uma multinacional, não sei se está vendo aí. Se pegar uma multinacional, provavelmente já tem padrões de gestão e tal, já estão mais avançados. Mas a maior parte está longe. Então, a gente se preocupa com a produção 4.0, beleza? É uma visão, uma essência, a gente vai chegar lá, mas já tem dinheiro de produção achando que vai ficar sem emprego por causa disso. Cara, agora com isso 4.0, eu vou falar que eles vão cortar os dinheiros de produção e não precisa mais da gente. O que é isso? Claro que não. Muito pelo contrário. Vai sempre precisar e a gente está muito longe do ideal. Ou seja, lá fora tem um oceano de oportunidades para a gente aproveitar. só para ouvir um negócio aqui, para ver se o meu áudio vai ficar pulando o meu áudio, porque depois disso aqui vai para vocês um palestra. Aliás, valeu ali, o meu e o cameraman Guilherme de Manep, Congresso Online de Engenharia de Produção, quem não conhece. Vale a pena aí, estamos volando sua terceira edição. Bom, então essa é a ciência do Engenharia de Produção, galera. Aí vem, operação, processos, logística, P.O., engenharia de autoridade, produto, engenharia organizacional, engenharia econômica, engenharia de trabalho, sustentabilidade e educação. Tudo isso é muita coisa, né? É muita coisa. Aí eu vejo pessoas que dizem que sou consultor, ninguém ganharia de produção. Pô, meu, camarada, ô, Slack, né? Pô, conhece tudo. É muito difícil, gente. Tem que escolher, pô, o que você gosta mais ali? Ah, eu gosto mais da qualidade, Tiago. Qual é o mercado da qualidade? No mercado da qualidade você tem que falar de ISO, você tem que falar de PNQ, você tem que falar de práticas de gestão e tal. Cara, então vai estudar isso. Pô, Tiago, eu gosto mais ali, deixa eu ver. Da engenharia econômica, pô. Então você tem que saber fazer conta. Vai falar de TIR, DPL, payback de projeto. Cara, precisa disso. Então as oportunidades são diversas. Mas a gente tem que escolher. Porque quem domina tudo, não domina nada. Tem muita gente que fala um pato. Eu ouvi falar, né? Ah, não posso nem repetir. O engenheiro de produção não sabe nadar direito, não sabe correr direito, é um pato. Mas é conversa de ato, conversa de invejoso, né? Ele vinha no ombro dos administradores aí. Mas, cara, é. Isso é conversa de ato. Na real, o engenheiro de produção tem que focar. Não apenas em administrar como um administrador. A gente tem que gerir sim, mas a gente tem a obrigação de melhorar. Gerir é muito medíocre na gente. A gente passa pelo cálculo, física e toda aquela história lá. A referência pode falar, porque a minha história é tensa. Mas, a gente tem que melhorar continuamente, cara. Esse é o nosso sujeito de produção. Eu falo, cara, copiar sim, mas melhorar. Se inspirar, se espelhar. Eu olho hoje na plataforma, uma referência pra mim, a Udemy. Deve ter uns 300 programadores da Udemy lá nos Estados Unidos. Que nasceu da melhor plataforma de ensino de curso online. Eu olho pra Udemy e falo, pô, legal, 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 legal. Isso aqui não me atende, isso aqui não me atende. Que eu vou mudar pra isso, pra aquilo. Eu faço minha adaptação cultural, né? É, ensino a ver esse benchmark. E eu melhoro, de acordo com a minha opinião, e já estou com a decepção dos clientes. A gente tem nível, usadas as ferramentas, pra tá melhorando continuamente. Essa é a essência. Se a gente pegar esse raciocínio do dia de produção, como um cara que vai melhorar continuamente, a gente aumenta em muitas nossas chances e sucesso no mercado. E o raciocínio de melhorar continuamente, ele é muito forte. Ele tá relacionado a nossa capacidade de aprender. Ok? A gente hoje é melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje, assim por diante. Somos seres pensantes, com capacidade de absorver conhecimento, absorver experiência. Então, naturalmente, a gente tem uma obrigação de melhorar. Se a gente tem uma meta de, sei lá, um milhão de reais, bateu um milhão e cem, parabéns galera, muito bom. Como é que a gente faz pra bater um milhão e vizentos? A gente pode, passou um mês eu posso consolidar o modelo certo, eu posso refletir sobre o que deu errado, eu posso sim desafiar o processo. Então é essa ideia que a gente tem que ver de outro jeito de produção. a missão é tão enorme quanto essa. Daí, eu separei oito passos para um engenheiro de introdução. Oito dicas que eu daria, oito dicas que eu fiz, posso passar por favor. Isso. O primeiro deles é o autoconhecimento. Cara, isso é duro, forte e muitas vezes a gente não domina o autoconhecimento. Vocês acham que se conhece? O primeiro passo pra gente se desenvolver é a gente ter a percepção ou a realização do que precisa melhorar. As vezes a gente acha que se conhece, e as vezes a gente é iludido pela novela da Globo, pelo que a sociedade exterior tipo aqui é a melhor coisa. Eu fui iludido. Eu tive, de acordo com a minha realidade, eu tive o desafio ou a idealização de tudo pra mim. O sucesso estava relacionado a trabalhar numa grande empresa e tal, quando eu não me conhecia. A partir do momento que eu comecei a empreender e perceber que isso que era uma grande chama, minha grande presão de acordar todos os dias, eu comecei a perceber que, na verdade, meu propósito não estava relacionado a trabalhar numa grande empresa. Estava relacionado a ser toda minha própria empresa. E essa busca do autoconhecimento, ela é constante, ela nunca acaba e é muito importante para vocês no início da formação. Por isso, vai uma dica aí. Quem quer buscar o autoconhecimento, existe um grupo chamado Descubras e os Pontos Fortes. Ok? Vinte e nove e noventa aí, as principais entradas do país, não estou ganhando nada pra isso. Descubra seus Pontos Fortes. É uma pesquisa por uma sociedade americana chamada Institute Gallup, fez uma pesquisa com dois grandes pessoas, descobrindo os talentos das pessoas. E qual que foi legal desse livro? No final do livro tem uma raspadinha, na qual você preenche um teste online com uma ferramenta do teu perfil. Aí você vai entender quais são os seus pontos fortes. Porque isso é muito importante. No mercado competitivo só tem espaço para os melhores, para os mais excelentes, para os mais dedicados, para os mais empenhados. Não tem como ser melhor, ser excelente, ser dedicado, muito empenhado e fazer o que não gosta. Né? Já fizeram que não gosta alguma vez? E aí? Você já acende? Aquela prova de física, de cálculo. Não rolou, né? Cara, eu preciso dedicar muito, eu preciso ter primeiro ouro, eu preciso gostar do que faz para você ser excelente, para você ser excelente. E só tem espaço para a gente ser excelente. Agora, o primeiro passo é descobrir isso, porque aqui é uma expressão americana, ikigai, que significa razão para ser. E a fusão, o que você ama, o que você ama, o que o mundo precisa é a sua missão. O que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago, é a sua vocação. O que você é bom, o que você ama, é a sua paixão. O que você é bom, o que você ama, é a sua profissão. Aí faz um bem bolado aqui, faz essa mistura toda, e no final, o ponto central de tudo isso aqui, é a razão para ser. Onde você, é o ponto central que liga o que você ama fazer, o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você é pago. A partir do momento que vocês se encontrarem, sabe aqueles provérbios chinês que falam, é, trabalha com o que você gosta, não precisa ir lá para trabalhar e tem muitos dias. Eu juro que é o que eu faço hoje. Chega sexta-feira, eu fico assim, putz, tem sábado e domingo, cara, podia ser segunda logo, tem um monte de projeto para fazer, agora fica assim, um pouquinho esparrada. Não que eu seja um otaholic louco, que não gosta de divertir, de viajar, de passear, de fazer esporte, de namorar e coisas assim. Não, muito pelo contrário, mas eu amo o que eu faço, o que me dá muito prazer em fazer, em trabalhar, não merece trabalho. Porque é divertido, é legal criar, é legal empreender, é pegar valor, fazer coisas diferentes, criar coisas novas. Encontrei, dei sorte, sorte de encontrar o que gosta. E por isso a primeira e grande recomendação que eu vejo para vocês, o desafio de um profissional é encontrar o que gosta. Tem como ganhar dinheiro de todas as formas, tem como ganhar dinheiro em curso, dando aula, tem como ganhar dinheiro empreendendo, tem como ganhar dinheiro sendo diretor de uma empresa, trabalhando numa multinacional, sendo consultor, tem como ganhar dinheiro de todas as formas. Agora, uma receita une todos os caras, ou a grande maioria dos caras ganham dinheiro. É a paixão que tu faz. Porque os caras tem um brilho no olho, esse brilho no olho vende, isso faz a diferença. É o brilho profissional que a gente tem que ter. Então, encontrar o que a gente faz é muito importante. Por isso, galera, estuda seus pontos fortes, ou qualquer teste de maquinamento de perfil, que vocês encontrarem dentro do mundo à fora. Tem um dos mais baratos, quer dizer, dos gratuitos, aos pagos, que alguns até tem pagos, mas muito bacana o relatório que dá, a ideia que dá. Quando eu comecei a passar pelo direito pessoal, não preocupado, de abrir mão do que eu tinha realizado como sucesso, trabalhar numa grande empresa, e partir do mundo empreendedor, foi uma decisão insana. Porque a gente deixa de ganhar um salário bom, pra começar a pagar um salário bom. Então, eu deixei de ter uma receita mensal, fixa, com 13º, com participação de ajudados, e várias coisas que davam uma enorme tranquilidade, morando em Juiz de Fora, em cidade, tranquilo. Eu podia aposentar lá, se eu não tivesse, se eu não tivesse nenhuma merda, eu poderia aposentar lá e que diria tudo certo. Mas, decidi empreender. No momento em que eu decidi, eu passei vários testes de perfil. E todos apontavam, cara, você é um cara de empreendedor, morrido por desafio, não gosta do meu time, etc, etc, etc. Eu comecei a ver aqui, eu falei, olha só, como é que ninguém me falou isso antes? Por isso eu estou falando pra vocês. Tem que se entender, tem que se encontrar, tem que entender quais são os talentos, as características de vocês. Então, vocês gastarem energia nos reais talentos, e assim conseguirem se destacar. Esse é o ponto fundamental. Quem não se define, deixa ser definido, ok? Quem não se define, deixa ser definido. E se você deixar ser definido, você vai correr o risco de um RH, que pode ser competente ou não, de colocar numa produção. Se o RH for incompetente, ele vai te fazer um profissional frustrado. Tem gente que até existe curso. Fiz engenharia de produção e não gostei. Fui fazer um estágio, o cara me colocou pra te dar xerox. Eu falei, claro, velho, você não gostou. Você não fez estágio de engenharia de produção. Então, cuidado com o que vocês mostram. Esse processo de autoconhecimento é fundamental. Beleza? Pronto. Segundo. Segundo desafio de engenharia de produção. Se dar valor. Como assim se dar valor? Se dar valor é mostrar o valor do seu trabalho. Valor não é preço. Ele chega no preço, mas não é preço. Antes da gente mostrar o preço, a gente tem que mostrar o nosso valor. As estratégias de vendas sempre passam por aí. Eu estou querendo ensinar vocês a serem vendedores, não, mas queria me ensinar pra vocês uma estratégia pra que vocês possam vender, se vender melhor. Não tem jeito. No mercado de trabalho, se vocês forem trabalhar em empresa, você tem que ser um bom vendedor dos seus serviços. Tem que mostrar o que você fez. Mostrar os resultados. Mostrar as conquistas. Valorizar o time. Sabe? Mostrar valor no seu processo. Em processos seletivos, o candidato que se mostra mais valor, que está mais preparado, que sabe se comunicar bem, ele tem uma ótima chance de sucesso. Mas aqui, o desafio do engenharia de produção em si dá valor. Eu quero falar assim, como que o engenharia de produção pode se dar valor dentro do mercado da empresa? Eu já tenho a dica aqui na minha fala. O engenheiro de produção se dá valor mostrando o valor que ele gera. O engenheiro de produção dá valor mostrando o resultado que ele é capaz de impactar. Então, pensem vocês no negócio que vocês estão exeridos. Qual a oportunidade de negócio ficar próxima de vocês, da cidade. E qual seria a função de um engenheiro de produção nesse negócio? E mais do que isso, quanto de dinheiro você vai conseguir trazer com a sua função? Porque é isso que interessa naquela das fontes. Sistema de gestão, isso e tudo mais. Isso é lindo. É lindo porque ajuda as empresas a ganhar dinheiro. O engenheiro de produção tem que ajudar as empresas a ganhar dinheiro. Então, para se dar o valor, eu tenho que mostrar o valor que eu gero. E esse é o ponto. Aí a gente consegue se posicionar. Porque também é uma pergunta muito comum, as pessoas falam. Tiago, como é que eu faço para montar um projeto de consultoria para vender o meu serviço quanto engenheiro de produção? Cara, você entra com uma pessoa que está interessada em um assunto e pensa para ela. Como é que a gente pode construir a quatro mãos, construir juntos, como a gente usa essa expressão? Como é que a gente pode construir a quatro mãos essa parceria? Como eu posso gerar valor para você? Porque olha, se a gente atacar aqui na redução de custos, se o seu principal custo é a energia elétrica, e a gente tenta fazer um projeto de redução do consumo de energia elétrica com essas iniciativas aqui, talvez se a gente reduz 10% do consumo de energia elétrica, a gente vai sempre tendo menos de 100 mil reais. Por exemplo, e assim a gente mostra o valor do nosso trabalho, o valor que a gente gera. E aí na hora que o empresário olhar e falar assim, ah legal, uns 100 mil reais, bacana. E aí eu vou te cobrar apenas 10 para poder te oferecer esse serviço, por exemplo. Então, a gente consegue oferecer ou mostrar o nosso valor na medida do valor que a gente gera. Não adianta ser negligente em relação a isso. Então, se vocês tiverem algum desafio de posicionamento no mercado, pensa nisso. Qual o valor que eu posso tirar? E pensa como um empresário deve pensar. Você usa empatia. Você coloca no lugar do cara. O que será que o cara está buscando? Se vocês fossem empresários e fossem contratados com o engenho de produção, o que vocês iriam querer dirigir o engenho de produção? O camarada vai ficar montando para linhas lindas e gráficos maravilhosos? Não, né? Qual a parte das vezes, não. O cara quer coordenar o meu processo aqui, que resolva os meus problemas, que dê tranquilidade. Tranquilidade é muito o que as pessoas contam. Que resolve os meus problemas e que gere valor. O empresário, o gerente, sempre que o cliente está olhando, sempre que o cara está gastando um dinheiro caro, mas ele está gerando valor. A gente não pode ser ou deixar ser visto como custo. A gente tem que sempre ser visto como investimento dentro da empresa. O cara tem que falar, pô, beleza? Eu gasto 10 mil reais por mês com esse cara aqui, mas ele trazendo 30. É assim que sempre vai ser. É um business, ok? A gente troca mesmo. Outra coisa, velho. Se adaptar às mudanças. Se adaptar a tudo o que acontece, quem não muda dança. Quem vai se sobreviver no mercado competitivo não vai ser que tiver mais dinheiro no bolso de vocês aqui, nem não tiver mais rendimento acadêmico, nem mais CDF, nem mais articulado. Para garantir a sobrevivência de vocês aqui, não é nada disso. A garantia da sobrevivência é a capacidade de adaptação. É adaptabilidade, a palavra do momento. A gente tem que entender o que está acontecendo no mundo em que a gente está inserido e se adaptar ao que está acontecendo. As empresas que não se adaptaram, deixa eu ter algumas delas aqui, deixaram de existir. E hoje a gente tem aí. Airbnb vale mais... Não tem um hotel. Airbnb se esquece, né? Não tem um hotel que vale mais que a maior rede atendente do mundo. Não tem um hotel. A gente tem o Uber valenciando toda a sistemagem, toda a logística, a cadeia especifica e tal, aquela briga de sempre. A gente tem Spotify revolucionando as maneiras de consumo de música e muita coisa nova surgindo. Então, o sucesso das empresas no passado não garante o sucesso do futuro. Se vocês pegarem a lista das top 10, empresas mais valorizadas pela Portra, que já faz aula do ranking global das empresas mais valiosas do mercado, há 10 anos atrás as empresas que ocupavam esse ranking eram empresas de manufatura, eram indústrias, automobilística, GM que estavam nas cabeças e tal. Hoje as empresas que ocupam o topo do ranking, das mais valorizadas do mundo, são empresas de tecnologia. Apple, Amazon, Walmart, e-commerce e coisas assim. Então, o mundo mudou e a gente tem que estar, nesse momento, de uma forma muito variável e preparado para se adaptar também. A gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no nosso ambiente, pensando como eu posso adaptar, qual competência eu posso desenvolver. A engenharia de produção vai ter áreas para você trabalhar numa empresa de cima e baixo, norte a sul, leste a oeste, com oportunidade de vendas. Mas todas as áreas vocês vão ter que saber adaptar ou saber se adaptar às novas competências. Nos próximos 10 anos vocês vão iniciar isso também, espero que o que vocês quiserem, botar aí o tempo e forte, a gente vai viver, vai influenciar muita revolução tecnológica. A tecnologia está acelerando exponencialmente. Então, vão ser novos mecanismos de controle, novas facilidades, novas formas de comunicação. E provavelmente os smartphones vão ganhar ainda mais protagonismo na nossa vida. Isso é mobiliário que aponta todo mundo de par. Então, você tem muita coisa para rolar. E se a gente ficar parado, a gente pode correr o risco de ser uma Nokia da vida, uma BlackBuster ou qualquer outra inversa. Então, não tem espaço, a gente tem que estar antenado, estudando, para saber o que está rolando. Beleza? Então, esse é um ponto muito importante. Quarto desafio, foco. Já falei para vocês, foco é fundamental. A gente tem que entender o que a gente é bom, se dedicar para o que a gente é bom, para viver, e é realmente ser visto como excelência. Então, desse ponto está passado. Mestre, pronto. Persistência. Persistência é um dos dados de redução. Eu gostaria que as coisas fossem muito mais fáceis do que elas de fato são. Eu forçou para o Flamengo. Vocês lembram bem disso aí? Legal. Então, por torcer para o Flamengo, eu aprendi na prática o que é resistência. Entendeu? A gente nunca tem jogo fácil. Quando está fácil, o cara entrega o negócio e fica difícil. E quando acha que vai, não vai. Então, assim, eu aprendi, quando você é futebol, que é importante ter resistência e resistência, e por isso tem que torcer para o Flamengo. Mas, a querer é muito, é a parte mais fácil do negócio. Quem quer ter sucesso, galera? Conta aí. A galera que não quer, não quer eles. Eu quero muito mais respeito. Quem acha que sabe o que tem que fazer para ter sucesso? Quem acha que sabe o que fazer? Vai. Vamos lá, sem prioridade. Vocês não sabem o que tem que ter trabalho em equipe, dedicação e tal, resiliência e essas coisas todas? A maioria sabe. Se vocês pegarem 10 livros desses de gestão, eles vão falar a mesma coisa com formas diferentes. Cara, você tem que ser um cara bem articulado, você tem que saber se comunicar, você tem que ser atenção nacional, você tem que trabalhar em equipe, você tem que ter persistência e tal, 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 tal. A gente sabe disso. A gente sabe o que não nos faz mal e a gente come. O lance é o seguinte. Querer não é poder. Preciso com o investimento, a gente tem que ter perseverança. Querer sucesso, todo mundo quer. Saber o que tem que fazer para ter sucesso, a maioria sabe. A maioria sabe. Mas o que faz a diferença entre o sonho e a realidade é a persistência. Uma frase que eu carrego sempre comigo, que é a execução transforma o sonho em realidade. É a execução. Tem que ter persistência. Na vida não é tão fácil quanto parece. Existem desafios. Provações. Para quem vai ser espiritual aí, pode até entender que isso transcende um pouco a questão aqui de raio e produção. Mas a gente é exposto por desafios que fazem com que a gente, ao final deles, fique mais forte. Eu não entro as frustrações profissionais que eu divido na minha carreira. Entendo? Entendo? Eu já me envolvi projetos que foram fiascos. Eles continuei projetos. Empresas, projetos. Já tive problemas diversos de pessoas, por exemplo, e tal. Cada problema foi um aprendizado novo. Cada aprendizado me fez mais forte, mais preparado, mais maduro, mais preparado. Por exemplo, é um caso para vocês. Por exemplo, eu estava construindo um prédio. Um cara chegou para mim e falou Tiago, tem uma oportunidade ótima para você. Aquela adaptação. Então eu falei, ah, que legal, né? Porque eu abraçava todos os oportunistas que passavam na minha frente. Eu falei, pô, que maneiro, o que é, cara? Peguei um contrato de construção de 200 casas do PDG, Mel Residencial do Júlio Corte. 200 casas é 1.500 reais, é 300 reais, Tiago. Esse contrato é top. Está na mão, olha aqui, que tal. Eu falei, ah, Mel, até que eu recomendo essa história. Não, pô, para a gente reformar esse contrato aqui, a gente precisa de uma máquina de pintura automática, não sei o quê. Chamava GTX Titan. Eu lembro o nome da minha marca até hoje. GTX Titan, uma máquina que custava 30 mil reais, não sei o quê, não sei o quê. Mas, Tiago, se a gente comprar isso aqui em um mês, a gente fecha a performance aqui, a gente fatura os 300 no mês, cara. Vou comprar isso aqui. Olha, eu pensei assim, se esse cara tiver, não tiver noção do número do que ele está falando, e errar por 100% de erro, e a gente fizer em dois meses ao invés de um mês, tá bom? Então, se você não tiver noção do número do que ele está falando, e ele errar por três vezes, vamos lá. Cara, não fez um mês, mas fez 300 mil em três meses, tá bom também. Então, vamos colocar uns trintinhos nessa jogada aí. Pum, liguei e comprei a máquina em São Paulo, mandei trazer a máquina em dois dias, estava a máquina lá na obra, eu chaguei os produtores e tal, falei, Galera, olha só, é gente de produção, né, quer trabalhar por meio do Garcia, titular as pessoas. Falei, galera, olha só, vamos... Agora, se a máquina performar certinho, a brama de sexta-feira está garantida de sequer, blá 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 blá. Beleza, achei que tinha feito o meu papel. Virei as fotos e voltei pro amor. De repente, me ligo lá. Tiago, volta aqui na obra, cara. Estourou a máquina, tem bolinho furando pra tudo quanto é nada. Não sei o quê. Nossa senhora, eu voltei lá. Não dominava na máquina, não sabia nem qual era o grafuso que mexia. A gente volta a máquina pra São Paulo pra arrumar e volta a máquina pra Júlio Clóber. Começa com o seu juízo aí. Aí, acabou o primeiro mês, deu um faturamento de 17 mil reais, tipo isso. O amigo, o que aconteceu? Não, o que é isso? O que é aquilo? O que é isso? Aí, veio outra frase muito legal. Existe resultado ou justificativa? Nunca os dois. O cara começou a justificar. Não, por causa disso, por causa disso. Beleza, vamos lá, paciência. Seguiu o próximo mês, aí veio o resultado, 13 mil reais. Não é possível, tá de sacanagem. Porque tem gente que trabalha, as coisas que a gente fez pra trás não ficaram boas, a gente ficou atacando. Cara, no trão das contas, eu desisti do projeto e a gente conseguiu recuperar algum valor investido lá e tal, mas eu resolvi meter a máquina e colocar, vamos dizer assim, recuperar o investimento. Tinha um estresse danado e saiu do zero a zero. Beleza. Mas qual foi o grande ganho disso aí? O grande ganho foi o meu aprendizado pessoal de que não existe dinheiro fácil. Hoje eu pensaria, por que qualquer agricultor não fez isso, cara? Vai pro BRDS, pega uma linha de financiamento, pede dinheiro emprestado no consumo, sei lá, faz qualquer coisa, mas pega dinheiro e faz os 300 mil e 30. Por que foi o Thiago, o espertão da jogada, que ia ter a chance de avocanhar essa jogada? Por isso que não era jogada. Por isso que não era um ciclo de palestras. Então, desconfie do que é muito fácil, desconfie das tentações e sempre tenha um pé atrás em relação às oportunidades do erro que minha cara oferece. Porque muitas vezes podem não ser oportunidades ou estar disfarçadas e te jogar no buraco. Então, me jogou. Mas eu agradeço, depois que passa, né? Depois que passa, a gente agradece a Deus. Obrigado, Deus, tudo certo. Tranquilo, estou bem. Tranquilo, entendeu? Eu agradeço por ter vivenciado os fracassos por esses que ter assistido a aprender antes de ter um negócio em grande fracasso e que poderia não me deixar em pé. Então, beleza. Tranquilo. Custei ali. Aprendi. Não perdi muita grana. Ficou ali do zero a zero. Tranquilo. Foi uma experiência muito boa. Valeu a pena decidir. Mas a gente tem que ver persistência e foco de tudo isso que a gente está falando aí. Sexto ponto. Capacidade de execução. Esse é o ponto crítico. Mas vale o CEO da Odeve, Carlos Fritos. Vocês conhecem a Odeve, né? Alguns admiram a Odeve, geralmente, com tudo de gestão fantástica. Ele fala assim. Mas vale uma ideia não genial, não tão genial e muito bem executada do que uma ideia genial e mal executada. O que a gente mais vê no nosso mercado, o que a gente mais vê da nova geração, são pessoas com muita boa vontade e muita ideia. Mas ideia todo mundo tem. grande diferença da ideia é a execução, a capacidade de fazer as coisas funcionárias. E é isso que as empresas estão buscando. Porque é a execução que gera dinheiro, naoas contas. A ideia, desculpa, a ideia é apenas uma ideia. Apenas uma ideia. O mais genial que ela seja. Pra ser transformado uma ideia em realidade, normalmente existe um arrismo muito grande. Então, a capacidade de execução é uma competência e um desafio do engenho de produção. Não achem vocês que vão formar engenho de produção e vão sentar no ar condicionado e ficar de boas. Não tem espaço mais pra esse cara. Hoje, né? O Lima do Vectre ensina muita gente na filosofia ou de quem vai no chão de fábrica. Ver as coisas funcionando. Parte da execução. E a capacidade de execução tem que estar aforada em vocês. Porque aí vocês vão fazer a diferença. É de pronto. Diante disso, diante de várias soluções que já existem. O que a gente faz? A gente olha, a gente se espelha em quem a gente quer, onde a gente quer chegar, na empresa que a gente quer chegar, no produto que a gente quer chegar, no profissional que a gente quer chegar. E a partir desse espelhamento, eu entendo o que que essa empresa profissional ou produto fez pra chegar lá. O que que essa empresa profissional ou produto tem que eu preciso te ter pra chegar lá. Quando eu tava na faculdade, tinha um parceiro, eu tava entrando na faculdade, ele já tava lá no seu 7º ou 8º período. E era um cara que tinha feito presidência da empresa Júlio, ele já tinha feito imposto de licitação científica, tinha feito estágio. O que que eu fiz durante minha faculdade? Eu chamei ele e falei, Roberto, Robertinho, cara, me dá seu currículo aí, deixa eu ver. Ele era um cara que me espelhava, eu falei, pô, esse cara tem uma trajetora legal, eu quero fazer igual a ele. Eu peguei um currículo do Robertinho e falei, vai na empresa Júlio, ouça e tal, tal, tal. Ah, eu fui dando check, fiz, fiz, fiz algumas coisas a gente fazer, não me interessou na época e tal, mas eu me espelhei em quem eu gostaria de ser pra ser quem eu gostaria de chegar depois da gente chegar. Então a gente não pode ter essas vaidades. E aí, pra finalizar, a gente tem que entender o que que é sucesso pra gente e aí a construção lá com o início, quando a gente fala do autoconhecimento. São ele as oportunidades que o dinheiro de produção pode servir. Pode ser empreendedor, pode trabalhar numa grande empresa, pode ser funcionário público, pode ser acadêmico. O sucesso que define é a gente, pra nós mesmos. Essa é a parte boa da história, né? A gente define o que que é bom pra gente, o que que é sucesso pra gente. Tem fatores de estrutura interna, sociedade, pessoais, mas a gente define o que que é o nosso sucesso. Por isso que me incomoda muito as pessoas que reclamam e que adotam posições fatalistas das coisas. Se a gente definiu, se vocês escolheram, ou teve alguém aqui que foi forçado pelos pais pra fazer engenharia de munição. Olha, olha, hein? Pode não. Rebelice contra o sistema. Tá fora da época de a gente ser forçado a isso. Muito pelo contrário. A gente escolheu a nossa profissão, ou o que a gente gosta de fazer. Então é muito importante, já que a gente escolhe, que a gente faça da melhor forma possível. Porque se a gente escolher a empresa da melhor forma possível, o dinheiro vem na consequência. Pode ter certeza. Qualquer uma dessas áreas. Tem professores ganhando rios de dinheiro de diversas formas. De diversas formas. E tem professores que falam assim, o professor é ruim, não sei o que, não, não. O cara vai lá e se encosta. E prefere encontrar uma justificativa de um resultado. E tem professor não. O cara é empreendedor, que desenvolve um projeto, que estimula pesquisa, que faz tudo acontecer. Fica sempre fora do país, sozinho, que é ruim, não sei o que. Cara, o cara é um professor de empreendedor. O cara dá comportamento adequado. Ele gosta de ser professor. Tem prazer naquela profissão que ele escolheu. Por isso ele faz aquilo funcionar. Por isso muitos professores organizam eventos como esse aqui, porque os caras gostam disso. Eles escolheram. E não é porque eles são professores, ou talvez eles estão fazendo isso de uma forma filantrópica, que faz com má vontade. E pelo contrário, tudo aqui perfeitamente, isso tem que ter organizado. Então, o grande lance desse negócio é a gente se encontrar e fazer o que a gente gosta. A gente, quando é mais novo, tende a olhar o dinheiro, né? Pô, quanto bem é isso, quanto bem é aquilo e tal, tal, tal. Mas o dinheiro vem na onda, quando a gente realmente consegue encontrar o nosso propósito e a nossa relação de ser. Vamos lá? Partindo finalmente, galera. Sonho Grande começa pequeno, de pressa rápida. O livro que me marcou muito é o livro do Jorge Maulema, do Beto Scubira e do Marcel Teres, chamado Sonho Grande. Esse foi um livro que um funcionário chegou pra mim e falou, cara, você precisa de ler esse livro. Me trebrou. Aí eu falei, nossa, esse é um livro que vai ficar feio, né? Eu realmente preciso de ler. Aí eu passei um pouco de semana, cara, e destruí o livro. Adorei. Foi um tipo de surdiável na minha maneira de pensar. E realmente impressionado com o Ampere, com o destino dos caras. E pra mim o que eles fazem é a essência da arte, muito diz respeito a alavancar o resultado das empresas. Esses caras, eu não sei se são engenheiros de produção, pra formação, mas na essência eu tenho certeza que são. Eles têm um mindset de comprar uma empresa que não tá indo muito bem, com potencial, melhorar a empresa com técnicas de gestão. É meta, é controle de custo, é meritocracia, é valorizar quem é bom, é cortar quem é ruim. Eles conseguem um método de gestão, comprar um negócio, melhorar o resultado dele e depois vendem e faz o que for. Os caras do país estão crescendo bastante e eles têm um livro, que é um sonho grande. Sonho grande. Cara, seu sonho é grande. Pensa alto. Porque se você passar 80% de muito, já é muito. Agora, pessoas que sonham pequeno, elas vão gastar sua energia pra aquele sonho. Muitas vezes não vão alcançar plenamente. É 80% de pouco, é muito pouco. Sonho é grande, não custa nada. Sonho é grande, sonho é pequeno. É a mesma energia, o sonho é o mesmo. Mas quando a gente sonha grande, quando a gente pensa grande, a gente consegue drenar a energia atual e investir recursos pra que realmente a gente consiga, se não alcançar todo o sonho, chegar perto dele. E a capacidade de execução tá muito relacionada a isso aí também. E aí, se você quer um conselho, se prepara, esteja preparado. Várias aí de referências, né? Tem livros de negócios, de sensível, empreendedorismo, Golgat, Edgar, que eu levo muito a lá. Business Model Canvas, empreendedorismo. Acho que a apresentação vai estar pra vocês também, tá, galera? Fiquem à vontade aí, mas depois a gente vai oferecer uma apresentação pra vocês. O lance é estar preparado. O grande objetivo é esse. Tem que ter programas aí. Modo de recomendação, vai continuar a aprender. Vai ter continuidade na sua capacitação, beleza? Então, no blog, a gente tem um blog de conteúdo na noite. Tem 400 artigos lá. Artigo sobre tudo que o engenheiro de produção tem que saber. Então, se vocês tiverem interesse, entra no blog. Lá tem um teste de mapeamento de detalhes de vários conteúdos inscritos por engenheiro de produção e para engenheiro de produção. Galera, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui no NEDGE. Eu estava falando com um amigo aí embaixo, assim, a gente comumente é convidado pra participar de eventos, palestras, e coisas assim, e não tem evento mais importante, de maior prestígio do que esse que a gente está aqui hoje. Então, é o maior reconhecimento profissional que eu estou vendo em estar aqui, ter a oportunidade de estar aqui. E o privilégio meu, também, de poder participar de um evento tão grande hoje, como esse, com nível intelectual tão bacana, com pessoas tão renomadas, com montações muito bacanas. Espero ter contribuído pra vocês. E agradeço, por favor, de todos. Obrigado. Aplausos Agora vou tomar uma palavra, porque falei demais, e esqueci de dar. Aplausos 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 Perguntas, questionamentos, perguntas. Sempre com o telefone aí. Boa tarde, Thiago. Thiago, a respeito dessa carreira do Seis Sigma, você poderia falar um pouquinho como ela tem crescido no Brasil? Qual a questão diferente que a área de produção não se encaixa? Pode estar sim. Vou fazer a vida. Deixa eu me reforçar. Qual o nome site da engenharia de produção, por favor? É o segundo site. A metodologia em si é uma metodologia para melhorar os resultados das empresas. Isso é interessante de adoção no Brasil, ano após ano, em muitas empresas. Justamente pela capacidade da metodologia de ajudar as empresas a melhorar os seus resultados. O princípio é muito simples. Existe um processo finalístico, um processo de entrega de valor. A maior parte da mesa está relacionada a isso. E dentro desse processo de valor, a gente estuda quais são as variáveis que influenciam nesse processo de valor. Então, histórico pode influenciar, sei lá, temperatura pode influenciar, máquina, mão de obra, valor e diversas variáveis relacionadas a isso. E você estuda uma maneira de controlar uma, duas ou várias dessas variáveis que agregam valor no processo finalístico. O que acontece é que quando a gente pega um processo finalístico tipo uma siderúrgica, tipo uma mineradora, qualquer virgulinha que você mexe ali, são centenas de milhares de reais que vão ser ganho no final do ano. Por isso esse negócio fica famoso. A metodologia que ajuda as empresas a melhorarem os seus resultados através de grana, valoriza muito isso. A metodologia sensível que fez a GE se tornar uma grande referência de melhoria de resultados, que a gente vê hoje. A GE é uma empresa muito mais organizada, muito mais preparada, e muito mais competitiva. Descondi a sua dúvida? João? Ah, voltou a área, né? A área que se relaciona... Mais um, por favor. A metodologia sensível entra muito nessa primeira área aqui, ó. Engenharia de Operações e Processos. O que lida com o processo que já funciona, reduz a variabilidade do processo. Mas pode também ser utilizada em outras áreas. Por exemplo, a área de logística usa a metodologia sensível para reduzir os seus processos logísticos. Então, todas essas áreas aqui, que têm os seus respectivos processos, que são processos que agregam valor, tá? Não precisa de ser processo produtivo. Pode ser processo de serviço, redução do índice de falhas do cliente, do índice de reclamação de clientes, de não conformidades. Pela das coisas desse tipo, que você vai estar sempre agregando valor, reduzindo a variabilidade para o primeiro resultado. Show? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Thiago. Você como empreendedor, você sabe que... Na... Na... Na sua jornada, todo empreendedor tem grandes desafios. Gostaria que você pudesse falar quais foram os seus maiores desafios na sua carreira para empreender e como você usou uma engenharia de produção para poder superá-los. Beleza, cara. O meu maior desafio para empreender foi movimentar pessoas. Um empreendedor é limitado pela sua própria capacidade. Por muitos anos, há pouco, foi limitada pela minha capacidade. Se eu não podia, eu não fazia. Se eu não podia, eu não fazia. Uma parte das vezes eu tentava fazer, e aí isso foi sobrecarregado muito. Eu lembro como se fosse hoje depender da equipe que eu montei. Não existe uma receita de bolo. Se existe isso, eu gostaria de saber. Que cada negócio se comporta de uma forma e tem algumas necessidades específicas. Meu primeiro grande desafio foi movimentar ou mobilizar pessoas. O primeiro escritório foi na garagem das casas para a casa dos meus pais. Eu, hoje, me coloco na posição de dez anos atrás, quando a gente começou, quando eu chamava as pessoas para a garagem para falar, cara, que a curta é isso, a curta é capital, vou fazer assim, assar o seu papel para você trabalhar na parte comercial, na parte de parcerias, na parte de recursos humanos, na parte de operações. Então, o meu desafio inicial, que eu vou discutindo até hoje, é o desafio de lidar com pessoas, ok? Pessoas são um ponto muito delicado dentro das organizações. Envolve vaidade, envolve ego, envolve interesse pessoal, envolve interesse profissional, envolve pressão, envolve hormônio, envolve tudo. É muito complexo a relação com pessoas. E quanto mais a gente amadurecer nesse sentido, mais a gente vai conseguir caminhar de uma forma mais fácil. Afinal de contas, se eu fosse um empreendedor sozinho, provavelmente a minha empresa teria um tamanho muito menor do empreendedor. Então, esse é o desafio. Como que a engenharia de produção me ajudou? A engenharia de produção me permitiu de ver experiências desenvolvendo a habilidade de lidar com pessoas. Eu vejo muito Bruno Guilherme ali falando uma grande besteira, que é falar que a faculdade não presta. Eu me arrepio de escutar isso. Eu acho que a faculdade agrega muito. Não apenas pelo cálculo de física, na verdade, muito menos pelo cálculo de física, mas muito mais pelas experiências que você vive durante a comunidade. Estar com pessoas, empresa júnior, bolsa, ser orientado pelo professor, fazer um estágio. Toda essa relação humana é fundamental e o engenharia de produção tem que dominar isso. Ele vai, inevitavelmente, na vida de vocês, e vocês vão ser gestores de pessoas, de processos e ou de projetos. Com certeza, vai ter essa função. Então, vai ter que se relacionar com as pessoas. Então, esse é o principal desafio. Eu acho que a faculdade é diferente nisso. Eu tive disciplina de recursos humanos na minha cadeia. Não sei se isso é disseminado em outras cidades. Mas a gente tem que aprender a lidar com essa habilidade. As pessoas que vão desenvolver um projeto sem sigma, vai ter que movimentar pessoas. Aliás, as pessoas são o que fazem que o engenheiro de produção cumpra com o seu propósito. Como eu falei, o engenheiro de produção tem que melhorar continuamente. Falei, né? Vocês já viram alguma coisa melhorar fazendo a mesma coisa? Não, né? Albert Einstein fala que o conceito tem insanidade. O que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas querem a mudança, mas não querem mudar. E só muda. O processo, na maior parte das vezes, ele é modificado e conduzido por pessoas. Por isso, para o engenheiro de produção fazer a melhoria do destino, ele tem que estar movendo pessoas para que as pessoas movam os processos. Então, esse é o plano de desafio que a gente tem que ter. Legal? Boa tarde. Boa tarde. Tiago, eu achei bem interessante quando tu começaste a falar sobre o processo de aceleração da Endeavor, né? Então, eu já acompanho um pouco, acho que a grande maioria é que acompanha os Day One da Endeavor. Então, falando um pouquinho sobre essa mudança de um conteúdo presencial para um conteúdo digital, como é que você e a equipe foram trabalhando para esse novo tráfego, esses novos vídeos e esse novo produto que chega? Essa mudança da voz, essa é a minha curiosidade? Cara, tem momentos que a gente agradece a Deus, entendeu? Você fala assim, trabalho duro, pesado e com muito empenho, tipo isso, assim. Não foi algo que eu planejei que fosse assim. Eu jamais apostaria que a minha empresa iria se tornar 100% online, como tem se tornado, porque é um modelo muito denso. Muitos treinamentos, volume muito grande, volume financeiro muito grande, representou um volume financeiro muito grande de operação presencial por muito tempo. E eu não tinha esse horizonte temporal de falar assim, cara, a gente não tem, na verdade, né? A partir de agora as pessoas vão parar de comprar o presencial e vão comprar o digital. Eu não tinha esse horizonte. Então, eu meio que apostei e trabalhei pesado em cima. Quando nós começamos os treinamentos digitais, as pessoas ligavam para muito para crescer um treinamento digital, um treinamento presencial. E aí na hora que a equipe de consultor comercial falava assim, não, a gente estava com uma abordagem de treinamento online. Antes de acabar de falar online, o cara já refutava, o pai desligava o telefone na cara. Ô, é um treinamento pra mim! Pum! O cara já metia bronca. E aí, cara, passaram-se seis meses, a aceitação mudou de uma forma assim, e a gente começou a olhar um para o outro assim. Cara, antes eles brigavam, agora eles estão brigando, porque não tem um online que é mais prático, não. Então, é uma mudança cultural que a gente presenciou ou vem presenciada. Eu marquei isso como um day one. Pô, a partir de agora é assim. Não foi assim. Aí a gente percebeu o online e falou, vamos encarar, entendeu? Como que a gente vai fazer? Fazendo. A gente tem uns mangras internos relacionados a isso. Um está relacionado à execução. Mas vale o bem feito feito do que o perfeito não feito. Então, quando nós começamos no digital, a gente começou com um produto mínimo viável. Eu não tinha um escúdio, câmera top, escúdio atual, nada disso. Vamos começar? Vamos começar. Vamos gravar esse quadro de semana, papapá. Gravamos do jeito que nós começamos. E aí foi melhorando, 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 melhorando continuamente. Então, foi um marco, claro, uma mudança cultural. Eu sou o Lázaro, eu sou do Ceará, perto do interior. Eu queria que você falasse, pela sua experiência, hoje as empresas de pequenos portes, elas já estão agregando mais a questão do engenheiro, de produção, que a gente é acostumado mais a ter esse reflexo em grandes empresas, empresas de importe maior, como você já falou, quando você reduz algo, aqueles números são grandes, quando às vezes é uma empresa pequena que você reduz os números, às vezes são pequenos. Sim, claro. Eu acho que aí faz parte da gente, quanto engenheiro de produção, entender a realidade da empresa, entender como que a gente se posiciona na realidade da empresa. Fazendo algumas contas básicas de empresário é o seguinte. Quando a gente fala com salário de 5 mil reais, ele custa 10 mil para a empresa. Então, se a empresa é pequena, você tem que entender o tamanho da empresa, para ver se o negócio suporta o seu trabalho. Então, olha, Thiago, eu quero trabalhar para uma padaria, como um dia de produção. Cara, o nome da padaria tem que ganhar uns 7 mil reais por mês, que solta para ele lá. Ele não vai ter conta, ele não vai ter caixa para sustentar uma operação dessa. Então, essa questão da receptividade tem que partir de um sarrafo básico mínimo, que é caixa, estrutura para suportar. Agora, vamos sair desse critério estrutura para suportar, e vamos passar para o critério de capacidade de agregação de valor. E aí que eu valorizo mais. Eu acho que o dinheiro de produção tem toda a competência para ajudar qualquer tipo de negócio a melhorar os resultados, inclusive uma padaria. Entendeu? Estratégias de comunicação mais assertivas, sistema de produção mais controlado, sistema de controle que evitem despefícios e etc. Várias e várias e várias. Então, a capacidade e oportunidade que o dinheiro de produção tem referimento a essas empresas. Agora, para você responder a sua pergunta em relação a quem é, quem é, quem é, quem é grande, você tem que saber se ela vai dar conta de suportar. Às vezes não vai dar conta de suportar, e às vezes você também precisa trabalhar 40 horas na padaria. Você pode fazer um projeto de contos de problema, trabalhar ao longo da semana, estabelecer os contores e gerar os resultados, e aí você vai conseguir costurar um projeto que seja agregador para a padaria e agregador para você também. Entendeu? Eu acho que o grande segredo é a gente saber, é aquele desafio número dois, se dar ao valor. E aí, a gente tem que, para se dar ao valor, não é apenas colocar quanto eu acho que vale. É um trabalho de quatro mãos, é um trabalho de empatia muito forte, de você se colocar no lugar do outro, e falar, cara, quanto esse cara pode me pagar? Se eu fosse ele, quanto eu pagarei? Se eu fosse eu gerar um resultado X, eu pagarei isso. Se eu fosse eu gerar um resultado 2X, talvez eu mereça ganhar 2Y. Então, essa questão vai ter que ser tratada de uma maneira muito transparente e honesta sobre tudo. mais estratégica que eu ficaria iniciando, é você sentar e equalizar um bem comum que seja satisfatório para uma das marcas. Beleza? Galera, está rolando hoje uma campanha, junto com a Beco Jovem, está no estande da Voito. As pessoas que tirarem foto lá, marcar em NGP, Beco Jovem e Voito no Instagram, vão ganhar, 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 é um S.O.T. Ganhar, um curso de formação de vidriscai desenho. Então, já tem lá mais de 100 nomes, quando vocês saírem, se tiverem interesse em ganhar esse curso, fique à vontade de voltar para ela também, a gente pode trocar mais ideia. Cris? Boa tarde, Tiago. Eu acho que a gente já teve a oportunidade de se encontrar em altos lugares, altos eventos. E vários ciclos passaram, tanto na sua vida profissional quanto na minha. E uma das coisas que me surpreendeu muito, tanto no teu desempenho, que cresceu bastante, você agora passou a se envolver também com a área acadêmica. e a gente percebe, quando o tema da palestra desafios para o engenheiro e produção, a gente percebe que existe um grupo de algumas pessoas querendo ir para a academia. E meu como o inverso, para a indústria, para a academia. E hoje na academia eu vejo que existe uma elite acadêmica, que não vai para o que a gente chama de gemba acadêmica. Porque existe um receio em lidar com um aluno muito grande. O receio dessa possibilidade. Você agora também na área acadêmica, como você enxerga isso e como você acha que pode ser trabalhado nisso? O receio da academia não ir até o... Dos professores que não irem, então dá essa sensibilidade aos alunos. A sensibilidade do professor. Eu acho que a área acadêmica é uma ótima área. É uma área muito professora. E a gente pode, por exemplo, estudar de Antropórica em 12 universidades que direto deveriam ter contato, perguntando se eu quero dar aula ou se eu conheço alguém que pode dar aula. Para a engenharia, a gente não se insiste. São muitos cursos novos sendo criados e que ali é uma oportunidade de mercado então. Claro que a gente pode ficar parado. A gente tem que fazer mestrado, especialização, minimamente especialização. Mestrado na maior parte das vezes, doutorado, acho que boa, isso é idealmente especial. Mas a área acadêmica é uma área que permite que você se consolide de uma forma muito clara como referência em determinado assunto. Como você se torna referência para os alunos, que só abre portas para projetos de consultoria e projetos de uma forma geral. Os professores, eu acho que faz parte do processo de educação essa relação, esse relacionamento. eu vejo como não adequado quando a gente não tem essa conexão e essa relação positiva entre aluno e professor. Porque ela está totalmente relacionada com o papel do professor mesmo, de ser um outro, ter essa possibilidade de ser um desenvolvimento. E essa é a nossa nova posturação, não é, Cris? Quando a gente tem a possibilidade de ensinar, de ver que a pessoa aprendeu, que a pessoa melhorou e tratou mais, mais. Então, esse é o ambiente de banho. Eu acho que, na verdade, uma pessoa que não estabelece essa prevenção, que não quer essa abertura, ele está deixando de contribuir no seu papel, né? O ambiental que, de fato, comprimiu o desenvolvimento das pessoas. o que é o Brasil. O que é o Brasil? O Brasil. Mais dúvida, gente. Mais um lado. 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 Como se a gente também pode compreender o acessor do trabalho? Mais um lado. Então, mas eu não entendi para entender não, depois eu descobri isso, para entender. É bom que você já sabe, já está na área de crédito, claro. E eu tenho uma dúvida que eu tenho lá, assim, se eu estou falando de redes sociais, o seu nome é muito conhecido, o seu nome é Tiago, né? E você tem a presença do mundo, obviamente. E aí, tem uma relação a muitos outros e muitos empresários falam sobre isso, mas eu estou indo embora, falam sobre essa questão de não o homem, mas sim a vaca. E aí, o que é que eu falo para vocês? Se um dia alguém está perguntando, em verdade, como é que eu faço por eles, ou até você chegar no dia a morrer, ele tem tudo. Não vai achar nada, é isso? Você... As empresas, elas voltam lá, a cultura vai estar ajudada a ver que esse. Então, o seu nome é muito complexo, né? Cara, essa questão do homem é muito complexa. Eu acho que o empreendedor, ele tem que se desapegar de vaidade. Eu quero dizer isso. Para mim, sempre foi o mais importante ter o dono de folha e de evidência, que eu estou falando do Tiago. Sempre foi o mais importante. Quando eu comecei a empresa, tinha um cartãozinho, era consultor 3D, o meu cartão. Eu era dono do negócio, consultor 3D. Eu tinha 22 anos, cara, moleque. Dono de empresa, 22 anos, ninguém é da moral. Eu era consultor 3D, velho. Uma empresa maior que era 8, entendeu? Eu me posicionava dessa forma. Essa vaidade tem que ser abaixo. Essa pegada de meu nome, especificamente, é algo que, eu confesso pra vocês, que não vai entender a minha estratégia pessoal. Eu preferia ser pouco compário e não aparecer Tiago, não dependesse de mim. Então, o meu Instagram é muito pessoal das minhas coisas, e eu não tenho um Instagram com 10, 15, 20, 22, isso tudo fica lá na doida. Eu tenho um Instagram pessoal e procuro separar isso. Ou seja, eu acho que a marca tem que se sobrepor ao interesse pessoal ou qualquer coisa assim. Por que isso, né? Porque, como você já falou, os grandes grupos, eles falam isso, a marca tem que ser maior e tal, e tal, e tal, e tal, sim. Por que isso? Porque isso abre portas para o possível compra ou venda da minha empresa. Isso pode acontecer nos próximos anos. E por que isso também? Porque isso permite que a empresa não dependa de mim. Hoje tem 34 pessoas trabalhando na noite, e se eu resolver sair e ficar 3 vezes fora, eu saio e fico 3 vezes fora e a empresa continua funcionando. Porém, deixa de criar. O meu papel hoje na empresa é criar, 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 agregar, fazer coisas novas, fazer coisas novas, modelos novos e tudo novos. É isso que eu gosto de fazer e é isso que eu enxergo que é o meu papel. Eu não olho para o lado e nem para baixo. A operação tem uma equipe super competente que faz. Eu não fico olhando a operação, se deu um pavô ou um pavô, se fez, se não fez, se põe ou não põe. Tem gente para olhar a operação, eu sou o cara da criação e fico comentando coisas novas. Então, separam muito bem isso. Eu tenho uma máquina, respondendo a sua pergunta, para funcionar, essa máquina funciona e depende de mim para criar novas coisas. Isso ainda depende, mas você até que ponto vai continuar aprendendo. E aí E aí E aí